Como é bom adorar Jesus De almas puras, florinhas vimosas Perfumando teu santo altar Pelas almas, as mais pecadoras Eu te peço, Jesus o perdão Dá-lhes todo amor e carinho Todo afeto do teu coração O desejo de ver-te adorado Tanto invade o meu coração Eu quisera estar noite e dia Às teus pés em humilde oração Pelas almas que não te conhecem Eu quisera Jesus te adorar E daqueles que diz te esquecem As loucuras também reparar E sim dia, meu Jesus amado Meu desejo se realizar Hei de amar-te por todos aqueles E Jesus não te querem amar O desejo de ver-te adorado Tanto invade o meu coração Eu quisera estar noite e dia Às teus pés em humilde oração Paz e bem